O papelzinho que está bonito, né? Isso aí, é isso aqui, ó. Claro aí, o movimento de reversão da tendência de baixa para a tendência de alta. A característica do fundo duplo aqui de livro, ó. Foi rompido, o volume começou a aparecer. A gente começou a movimentar positivo, né, professor? Desde que quando ele rompeu esse canalzinho de baixa que tinha aqui, o volume começou a aparecer bem acima da média, ok. Então, agora o papel aí está movimentando, né? Acho que dá para a gente trabalhar com o movimento retrativo de fibo de toda aquela que tem para projetar alta. Mas, ó, no pregão de ontem, aí, depois de toda alta, fez o processo de correção até esse miolo aqui, podemos chamar assim, desse fundo duplo, que na verdade agora virou suporte, 17,30 continua, que no meu ponto de vista é o seu movimento de alta. Então, é interessante, se superar esses 18,50, tranquilamente dá para a gente pensar nesse papel aí em 20 reais, 19,85, 20 reais e no próximo alto. O papel é bem interessante, volume acima da média, compradores aí tomando totalmente a predominância nativa, bandas de Bolliger aí também expandidas, e realmente o papel está interessante apontando para novas altas. Inclusive, se a gente projetar aí essa figura aqui, aproximadamente, a gente acha alguma coisa ali na faixa dos 22,30, 22 e alguma coisa aí que pode ser um alvo interessante para esse processo de reversão. Tá? Tchau. 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 Tchau.